Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Soledade, vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Com meus inscritos, aquele beijo, né? E o vídeo hoje, gente, é um vídeo rapidinho de reposição da dispensa, né? Compra não reposição. Começando aqui com essas pedras sanitárias, né? De limpeza, no caso de higiene, né? Creme dental, comprei três cremes dental, dois papéis higiênicos. Eu gosto muito dessa marca, gente. Eu gosto muito de comprar esses kits aqui também de shampoo e condicionador junto, esse da Neltrox e esse da Scala. O da Scala tava R$ 8,90 e o da Neltrox tava R$ 9,90, gente. Sabonete Francis, um álcool gel. Esses kits também da UOL é muito bom, gente, gosto muito. Um sabão de coco pra lavar roupas brancas. Um sabão líquido. Papel e toalha, gente. Sardinha, que eu gostei. Quem gosta aí, gente? Filtro de melita. Essa delícia aqui que eu gosto muito, gente. Muito bom mesmo essa geleia. Tem pouco coco nela, gente. Doce de goiaba, uma goiabada aqui fina. Manteiga. Leite zero lactose, gente. Muito bom também. Um suco de caju. Biscoito, água e sol, que em casa a gente compra bastante, gente, que as crianças a gente gosta muito. Biscoito maisena. Essas perinhas aqui também. Eu gosto muito de ter em casa um aperitivo, né? Um toddy nessas embalagens econômicas. E iogurte de coco. Esse chambito aqui. Não, é chamito. O chambito, muito bom também, gente. Bebida lacta. Pãozinho. E agora eu vou mostrar os frios pra vocês, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado da minha reposição do despenso. Aí tem uns frios aqui, gente. Filezinho de peito. Comprei dois pacotinhos. Esse peixe aqui, acho que é piratininga que fala. Deixa eu ver aqui. Não tá dando nome mesmo. Esse peixe aqui. Bife. Linguiçinha decimada, que eu gosto muito. O que eu vou fazer, gente? Um presunto. E mais uns bicos aqui, ó. É pouquinha coisa. Só pra repor mesmo a dispensa. E uma caixa de leite. Gente, bora lá ser feliz. Correr atrás dos sonhos. E me falem aí na cidade de vocês que tem esses tipos de produtinhos. Tem muita cidade com produtinhos de marcas diferentes. Beijinhos a todos. E bora lá ser feliz e correr as traduções. E aí Tchau. 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 Tchau.